Eu queria dizer para vocês, nesses um ano e seis meses, eu tinha algumas coisas importantes para fazer e uma delas era recuperar a imagem do Brasil no mundo. Vocês sabem que passamos um período em que ninguém queria vir aqui e ninguém queria receber as pessoas lá. Ou seja, o Brasil ficou uma espécie de paira, sabe, em que não era bem-vindo. O cidadão, quando chegava numa reunião, todos os presidentes iam se afastando para não cumprimentar. Isso acontece, uma vez eu fui na África almoçar e tinha um presidente de um país que era chamado de ditador. E não sei quem da minha assessoria colocou a minha cadeira para sentar do lado do ditador e o jornal O Globo o tempo inteiro com a máquina maior do que essa desse rapaz aqui olhando para ver se eu ia sentar perto do ditador. Pois eu não almocei, fiquei em pé para não tirar a fotografia. Não tirei a fotografia, mas também não almocei. Bem, o cidadão que estava aqui era assim, ninguém queria recebê-lo. Ninguém queria recebê-lo. Então, nós assumimos o compromisso de recuperar uma coisa que o Brasil tem e que ninguém tem. Não tem nenhum país do mundo sem contencioso com ninguém como o Brasil. Não existe. Todo mundo gosta do Brasil e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elejam, os presidentes que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. O que o Brasil ganha e o que o Brasil perde nessa relação. É por isso, meus amigos e amigas, que eu já visitei. Este ano, já tive mais encontros com presidentes do que todos os presidentes da República que passaram pelo Brasil, até sobre mim mesmo, até sobre o meu governo de 2003 a 2010. Por quê? Porque este ano, eu resolvi primeiro participar de uma reunião com a União Europeia. Toda a União Europeia. São 30 e poucos países. Depois, juntamos a União Europeia e a América Latina, que é mais 33. Já foi para quase 60 presidentes. Depois, eu participei de uma reunião com os presidentes da União Africana, 54 países. Depois, eu participei de uma reunião da CELAC na América Latina, 33 países. Depois, eu participei de uma reunião com a América do Sul, 12 países. Depois, depois eu participei de uma reunião com o CARICOM, todos os países daquelas ilhas do Caribe. Eu sou o único presidente convidado para participar dos encontros deles. E eu acho muito importante, porque eles compram do Brasil. Eles não compram o tanto que a China compra, mas eles compram o que eles podem comprar. E essa gente é quem vota nas coisas do Brasil quando a gente disputa alguma vaga a nível internacional. Além de participar de todas essas reuniões, eu queria dizer para vocês que eu já participei do G20, já participei dos BRICS. E este ano, é verdade que eu fui ao mundo ano passado, mas a partir de agora, o Haddad é o mundo que vem ao Brasil. Música 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 Música